Fala meu povo, beleza? Vídeo rapidão aqui, só pra passar um recadinho aí pra vocês sobre o concurso aí que vai sair da Polícia Militar do Espírito Santo e do Corpo de Bombeiros Militar aí do Espírito Santo, tá certo? Antes de eu comentar sobre isso, clique no gostei porque é necessário se inscreva no canal, nesse botãozão vermelho aqui embaixo, é de graça me siga lá no Instagram, arroba Luciano Matos 19 não sabe como estudar, por onde estudar e como se organizar nos estudos me peça agora aí um cronograma de estudos, através desse e-mail aqui agora canal Luciano Matos, arroba hotmail.com que lá eu vou te mandar as instruções de como adquirir esse cronograma aí, tá certo? Então, sem ladainha, sem churumela, né? Foi autorizado aí já o concurso da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, né? Banca já está definida, né? A banca aí será a AOCP, né? Mesma banca que aplicou aí a prova, né? Que aplicou aí o concurso da Polícia Militar de Tocantins, tá certo? O concurso lá em Tocantins está suspenso não por questões da banca aí, né? É por outras questões aí de gestão lá do Estado, né? De governabilidade e por aí vai, tá certo? Então, o que que você deve fazer aí, né? Quem tem interesse em fazer essa prova? Luciano, pelo amor de Deus, eu sou aqui de Tocantins, eu sou aqui de São Mateus no Espírito Santo, igual a Adinha aí, né? Desenrolada toda, é lá do Espírito Santo e com certeza ela vai aí fazer esse concurso, né? Então, o que que deve fazer? E logo no site aí da AOCP, né? Baixar provas anteriores e resolver essas questões aí, resolver o maior número de questões possíveis, né? Dessa banca aí, tá certo? Pra você já se familiarizar, né? Já entender ali mais ou menos é a forma que a banca lhe cobra aí, vai lhe cobrar a questão, tá certo? Então, o vídeo aqui é basicamente isso, né? Informar a vocês aí que muito em breve vai sair o edital aí da PM e do Bombeiro do Espírito Santo, tá certo? Banca já definida, AOCP, né? A mesma banca do Tocantins. E não esqueça de compartilhar esse vídeo aí para seu grupo de estudos, para seus amigos, né? Que tem interesse nesse concurso aí, por quê? Porque informação nunca é demais, tá certo? Clique no gostei, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, arroba Luciano Matos, 19 cronograma de estudos através do e-mail, canal Luciano Matos, arroba hotmail.com Compartilhe. Forte abraço aí, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.